Música Fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje é pra gente jogar uma partidinha sobrevivente um pouco diferenciada Mano, convidei alguns amigos aqui pra jogar um SWF E a intenção do vídeo é dar o maior número possível de instablind no killer Pra quem não sabe o que é instablind, quando duas pessoas, ou mais de uma pessoa no caso né Liga a lanterna ao mesmo tempo na cara do killer Mano, não tem aquele tempo de fechar o fecho da lanterna e abrir de novo pra chegar É simplesmente insta, botou os dois na cara do killer, pau, já era Ele toma cegueira mano, se ele não tiver ligado e olhar pra cima muito rápido ele toma um instablind Então a gente combinou ele dar o máximo de instablind possível na partida Levamos aquelas lanterninhas é claro né E mano, foi uma partida muito, muito, muito divertida Falando rapidamente aqui pra vocês da build que eu levei na partida Caso alguém não conheça né, os perps e tudo mais, seja mais iniciante do jogo A buildzinha levada basicamente vamos ver pra sempre Porque tava rolando o eventinho de 5 anos Então pra gente ganhar um pouco mais blood point eu levei esse perpzinho tá Tô levando aqui o Iron Will pra gente não gemer durante a partida Mas parece que o killer tava de Strider hein mano Nunca vi um killer que não seja de Spirit de Strider Então ele basicamente counterou esse meu perp antes do nerf do Strider tá Tô levando aqui então o Resiliência Que concede a nós caso a gente esteja machucado 9% de bônus ali pra reparar, sabotar, desenganchar, curar, pular, sob barricadas e tudo mais Caso a gente esteja ferido a gente ganha esse 9% adicional aí de bônus E o Death Heart famoso e intocável né, o perquisinho pra chegar numa janela, chegar numa pallet e evitar um hit do killer E obviamente eu levei a lanterninha do evento que quando a gente faz um instablind ou a gente segue o killer dá aquele efeito de confete Aquela musiquinha eu acho muito, muito engraçado mano Se eu não me engano eu botei duas baterias, eu nem lembro qual foi os addons que eu levei né Espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like, se inscreve no comentário que ajuda demais Espalha pra um amigo aí se possível Ativa o sino pra não não perder os próximos, um grande abraço pessoal, valeu, falou e eu fui, tamo junto Eu não tô aqui, não tô aqui Ah, manja Tá de líder também né Claro, daquele jeito né Porra, abrindo rápido pra cá Eu vou tentar chamar pra ti, olha, ó tem uma caixa de ferramentas ali Ah, é tudo na terra Piquinhos muito bom, cara, nessa variação aqui. É, Ghostface. Revelei. Bicho, hein. Bora. Caralho, eu tô sendo muito tóxico, cara. Eu não gosto de jogar assim, não. Tem que ser, não tem que ser. Nada. Ele tá invertendo muito lado, cara. Tá errado, é só ele apertar W. Eu tenho que ser tóxico, porque o pessoal rete ator junto depois. Tá, já dei umas 50 a volta. Rada. Double flash, double flash, double flash. Calma, calma, calma. Cuidado. Calma, mano. Bora, vai, 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 vai. Ai. Ele tá em mim, ele tá em mim ainda, ele tá em mim. Deixa eu ver se eu tô procurando aqui, mas eu acho que cê dá uma cegada mesmo. Calma, calma, calma. Quero... Isso, 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 isso. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Não, 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 não. Tô lupando, tô lupando. Ah, tá lupando. Vem pro quadro. Agora ele vai vir, vem, porra. Ele vem pra mim, vem, vem. Calma. Nossa, que íris. Beleza. Ah, se eu lupasse pro lado errado, porra. Lupei, lupei. É que eu vou tomar. Pense. Perrou. Ah, gigão. Quero fritar ele aqui, ó. Pô, já desce uma fritada, velho. Porra. Mano, é tóxico, carinho. Bora os três. Tá aí, ó. Ai. Nossa, ele tá... Caralho. Eu li pra... Mais pra trás e não... O chão tá secando ele, velho. O chão tá secando ele, velho. Que secou, mano. É quem tá olhando pra cima. É quem tá olhando pra cima. Eu só vi a flashlight fechando, falei. Aham. É de panar. Certeza. Nossa, que cagada. Ele não foi cegado, cara. E... Ele tá dando a volta por fora. Ai, vou cair. Vou cair, guys. O Jonathan cegou ele na virada, cara. Não cegou, não sei. Seguei, 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 seguei ele agora. Vamos dar boa agora, cara. Se ele aparecer, calma. Peraí, peraí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Peraí, peraí, ó. Calma. Ele vai quebrar, vai quebrar. Agora, 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 agora. Agora, agora. Ai. Seis que cego e eu que levo o papo. Ainda tem de lá. Peraí, calma. Ah, mano. Bora lá, bora lá. Tenho mais da metade aqui. Tem, tem, tem. Tem, tem. Ah, ele pegou muito olhando pra parede. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, Gamonio. Agora, Gamonio. Agora, peraí. Vai vindo, vai vindo. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai, 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 vai. Ele passou mesmo. Eu vou cair. Eu vou cair, velho. Se tu cair, eu dou flashlights. Ah, não perto da parede, cara. Caralho. Ele vai pegar o olho na parede. Dan, dan. Ah, Carlinho. Porra, não vai cair do lado da parede, velho. Salve o Jano, salve o Jano. Ele tá muito bravo, velho. Ah, não vai dar, não vai dar pra mim. Não vai dar pra ele. Ai! Nossa, agora, agora, salve, 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 salve. Peraí. Nossa, cara. Meu Deus. Meu Deus, ele tá muito sadista, cara. Ele tá desesperado, velho. Ele tá muito desesperado. Eu vou pegar a janela, pega a janela. Não, eu vou fan neles, fan neles. Ah, deu de brincar, deu de brincar, deu de brincar, na real. Caralho. Meu Deus do céu. Ficado. Tem, 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 tem ainda aqui, ó. Tem, 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 tem. Vai, 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 vai. Ah, cegou, mas não foi comigo, pô. Foi vocês? Cegou, cegou, cegou. Ele tá, cara, ele deve tá muito bravo, cara. Ah, velho, ele me viu, cara. Cai, 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 cai. Vou cair no aberto. Cai no aberto, cai no aberto. Ele tá te ouvindo, gente. Ele tá te ouvindo, gente. Tá. Tá de... É, não, é. Não, tá quase acabando. Voltou, ele voltou. Nossa, é. Ele vai, ele vai, ele vai. Pegar, calma. Tá com medo da plaquina. Vai chegar lá. Não, chego. Focadinho. Caralho. Tô indo aí, cara. Tô indo aí, cara. Tô indo aí, cara. Tô indo só para ele. Não, ele tá... Ele vai... Ele tá capirando. Ele vai garantir mais... Tem um radar. Tem um radar. Vem, 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 vem. Tá voltando, ele. Tá voltando. Tem 10, tem 10. Ah, sabia que ele ia me pegar. Sabia que ele ia me pegar. Trocar a gun, de danada. Agora, agora, agora. Agora. Aê! Nossa. Caralho. Nice, velho. Vamos segurar a janta. Agora ele deve... Agora ele deve estar dando... Cara, de raiva. Tá, agora ele tá muito. Poxa, a gente... A gente tá fritando ele o jogo inteiro, cara. Ah, não vai rolar. Acabou a minha flashlight, tá? Ah, aqui tá... Os últimos dois. Não dá pra fazer nada. Fica de dentro. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Pega esse filho da puta Acho que ele tá de Strider, velho Tô gemendo Porra, ainda bem que Janta me salvou ali, velho Ó, tô abrindo um portão aqui, velho Tá vindo em mim, ele tá vindo em mim no portão Abri, abri, abri Vai te expulsar, né? Vai, vai me expulsar Nossa, tem hatch aqui, velho Me expulsou, me expulsou Caralho, velho, eu gravei essa parte Meu Deus Ah, tu gravasse nós queimando ele? Gravei pra caralho Boa, 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 nice Ah, já vão sair fora Ah, boa A hora que o Bullspin tava aqui Agora eu vou dar Chase, hein? Já tomava os dois Xenon já Toma, mano Foi muito não Tá vindo Tchau